É importante a gente dizer, nesse momento em que a gente fala para os nossos pré-candidatos a prefeito, os nossos pré-candidatos a vereadores em todos os cantos do nosso país, para as áreas rurais e para as áreas urbanas, que a economia solidária tem se expressado de diversas formas pelo país afora e tem dado resultados expressivos. Os trabalhadores, na medida em que o poder público consegue construir políticas adequadas no campo da formação, da assistência técnica, na questão do crédito, na valorização da participação das pessoas, na construção dessas políticas públicas, os trabalhadores têm conseguido se organizar e ter algum tipo de atividade econômica que não necessariamente a partir das carteiras assinadas. São trabalhadores que se organizam através de cooperativas, através de associações, buscando uma forma de, através do trabalho, a sua sustentabilidade. A gente pode hoje contabilizar inúmeros empreendimentos, tanto na área urbana quanto na área rural e em diversos setores da economia. Hoje nós podemos encontrar cooperativas na área da produção, na área do serviço, na área de alimentação, no artesanato, ou seja, tem trabalhadores atuando através dessas cooperativas em vários setores econômicos. É importante salientar de que essas experiências têm maior ou menor êxito na medida em que as prefeituras, principalmente, e a gente tem feito esse acompanhamento a partir da nossa setorial, principalmente nas prefeituras em que o PT administra desde 2008, porque a nossa setorial é criada a partir desse momento, naqueles lugares em que as nossas prefeituras conseguem constituir políticas públicas para atender essas necessidades, o desenvolvimento acontece de uma forma significativa. E essas políticas públicas têm a ver, principalmente, com a constituição de fundos, fundos municipais, onde os trabalhadores e trabalhadoras possam acessar, porque é necessário o investimento, é necessário o capital de giro, e esses fundos têm sido muito importantes no momento em que os empreendimentos iniciam. É importante também que os municípios possam atender no que diz respeito às compras públicas, ou seja, os nossos municípios, não importa o tamanho deles, são os grandes compradores, digamos assim, em muitos lugares do país. E essas compras públicas, elas podem, a partir de uma legislação adequada, não trabalhar com o favorecimento, mas pelo menos garantir que esses empreendimentos possam ser reconhecidos e tornar-se, assim, fornecedores ou da merenda escolar, ou de uniformes para alunos, ou para, enfim, as diversas compras que os municípios fazem hoje. É importante também que os municípios, e essa experiência hoje já acontece em vários municípios, criem os centros públicos de economia solidária, que são locais onde os trabalhadores procuram para que possam ter a orientação necessária no sentido de compreender melhor o que é entrar para esse mundo da atividade econômica, com todas as suas potencialidades, mas também com todos os seus riscos e fornecer, digamos assim, a informação necessária para que as pessoas possam ter a melhor compreensão, a melhor capacidade para que, na medida em que ingressem nessas atividades econômicas, façam com o melhor conhecimento possível. É fundamental que esses municípios, que os nossos municípios e que os nossos pré-candidatos e, principalmente, os nossos pré-candidatos a vereadores, entendam da importância que tem a legislação nesse aspecto. No Brasil, a gente vem fazendo um grande esforço, desde o governo Lula e agora no governo Dilma, para que a gente tenha uma legislação adequada em âmbito federal, ou seja, há um conjunto de leis que tramitam no Congresso Nacional, que, na medida em que forem aprovadas, vai facilitar imensamente as ações que o poder público pode desenvolver. Mas mesmo que, em nível federal, a gente não tenha a legislação mais adequada, em muitos municípios e em alguns estados administrados pelo PT, nós já temos legislações que tratam do tema da economia solidária, que tratam do tema da geração de emprego, da geração de trabalho, com essas características da economia solidária. É fundamental também que, nesse aspecto, o controle social seja algo que tenha que ser trabalhado pelos nossos municípios. E, nesse sentido, os conselhos de economia solidária, com a participação da sociedade civil, com a participação dos empreendedores, com a participação da Câmara de Vereadores, ou seja, com um conjunto de atores da sociedade, discutindo, debatendo quais são as melhores práticas, quais são as melhores políticas que precisam ser implementadas. Portanto, a economia solidária, na medida em que as pessoas se propõem a desenvolvê-las nos seus municípios, tem que levar em conta essas questões. Não é possível que sejam construídas políticas públicas a partir de uma única ótica, ou a partir do gestor público, ou a partir da sociedade civil. É essa a composição da sociedade civil, dos empresários, dos empreendedores, das universidades, do poder público, ou seja, construindo a política pública mais adequada. E a gente pode ter a certeza que, na medida em que a Prefeitura, que os vereadores, enfim, a Câmara de Vereadores dos Municípios, atentarem para essa política como uma alternativa eficaz na geração de trabalho, na geração de renda, na distribuição da renda, do controle das políticas relacionadas ao meio ambiente, nós vamos ter, com certeza, grandes avanços nesse sentido. Ainda mais que nesse momento em que se discute a erradicação da pobreza no Brasil, ou seja, ou a gente constrói alternativas concretas, viáveis, para que essas pessoas possam buscar, a partir da sua autossustentação, a partir da sua auto-organização, compartilhando esforços, poder público, com certeza a gente vai ter alternativas extremamente viáveis. Esse momento em que a gente discute a construção de uma proposta para o programa de governo, que vai a debate nas eleições desse ano, é muito importante para que os nossos pré-candidatos, sejam eles a prefeito ou a vereadores de todas as cidades, levem em consideração a realidade do município em que está propondo a governar ou a legislar. Na economia solidária, para a gente dar início, para a gente ajudar na sua implantação em um determinado município, é fundamental que o conhecimento da realidade econômica, ou seja, quais são as potencialidades que aquele município tem do ponto de vista da geração de trabalho, da geração de renda, da ampliação da participação das pessoas na discussão do modelo econômico do município. E a economia solidária tem se colocado como uma alternativa viável, porque na maioria dos casos, quando se fala de geração de trabalho, de geração de renda, de desenvolvimento econômico, tradicionalmente se pensa em atrair para os nossos municípios as grandes empresas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. Mas esse modelo, por si só, ele dá conta da geração de trabalho, ela dá conta da geração de renda, mas ela não consegue incluir esses milhões de brasileiros que ainda vivem à margem da nossa sociedade. A economia solidária, ela vem como uma proposta de inclusão para essas pessoas que estão à margem da sociedade, para essas milhares de pessoas que ainda não conseguiram um trabalho, que ainda estão no desemprego e que buscam uma alternativa para a sua autossustentabilidade. Por isso é fundamental que na construção dessas propostas de programa, o conhecimento da realidade econômica, o conhecimento da legislação em torno desse tema, como que a legislação trata a organização produtiva com características da economia solidária, com características do cooperativismo, com características da solidariedade, é necessário que se conheça essa legislação. E há inúmeras leis no Brasil, hoje, que dão conta para atender essa demanda. Mas tem outras leis que ainda precisam ser constituídas. Portanto, o papel dos nossos pré-candidatos a prefeito, dos nossos vereadores, é olhar com muito carinho, com muita atenção, a legislação que está em vigor. Uma terceira coisa que é fundamental para a implantação de uma política de promoção da economia solidária nos municípios é perceber que em alguns estados, e principalmente no governo federal, há um conjunto de iniciativas já em andamento, desde o período do governo do presidente Lula e que estão dando continuidade agora no governo da presidenta Dilma. São ministérios como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho, o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, há um conjunto de ministérios que, inclusive, fazem parte do Conselho Nacional de Economia Solidária, bem como os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, que têm inúmeras iniciativas de apoio a esses empreendimentos que se organizam nos estados e que se organizam nos municípios. Fazer essa relação entre o Estado e a União é fundamental porque a gente não vai começar do zero essas iniciativas. É preciso a gente conhecer as iniciativas que já existem no município, conhecer o que a gente já tem de política pública organizada, inclusive nos municípios que a gente está propondo, de uma certa forma, vir a administrar, se for vitoriosa, as nossas propostas, como uma forma da gente já adiantar, digamos assim, o nosso trabalho. Um exemplo concreto que a gente pode utilizar aqui, nesse momento, e que é fundamental a gente prestar atenção, são os Centros Públicos de Economia Solidária. Esse é um exemplo concreto de uma política pública organizada a partir do governo federal que dá, digamos assim, o ponto de partida e o ponto de assistência no município, onde vai juntar todos os interessados daquele local, daquela região, para discutir as políticas públicas, onde o governo pode ter, a partir dessa estrutura, o governo municipal pode ter, a partir dessa estrutura, as ferramentas e os instrumentos necessários para dar as condições mínimas e indispensáveis para que a economia solidária se fortaleça.